Olá, meu nome é Newton Runo e estamos aqui no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E é claro, como sempre, um assunto importante, interessante, de grande utilidade para a sua vida, para a sua saúde aqui no YouTube, no Ara de Treino. 10 maneiras simples para você se livrar dos pneuzinhos. Você quer diminuir um pouco a sua circunferência abdominal? Muito! Esse vídeo é para você. Quer perder gordura abdominal, gordura localizada, gordura como um todo? Esse vídeo é para você. 10, 10 maneiras simples, 10 dicas que eu vou comentar nesse vídeo aqui para você, para você diminuir essa gordurinha aqui nas laterais e no corpo inteiro como um todo. Mas antes, eu vou pedir para você, como eu sempre peço, para clicar aí no curtir. Já clicou? Muito obrigado pela sua participação. Eu peço e agradeço pelo famoso algoritmo do YouTube. Ele vai perceber que esse vídeo é importante, é relevante e ele vai compartilhar com muitas pessoas. Quer fazer parte da corrente do bem? É só clicar aí no curtir. Muito obrigado! Uma hora, de 24 horas, representa 4% do seu dia. Você tem 4% do seu dia para você, duas, três vezes por semana? Excelente! Dieta saudável, eu vou comentar as estratégias. Pelo menos 80 a 20, 80% do que eu pedi aqui. Se você fizer, você já vai ter ótimos resultados. Então, como sempre, eu faço aqui um roteiro e vou seguir esse roteiro para não esquecer nenhum detalhe, nenhuma informação gratuita e conteúdo de qualidade gratuitamente aí para você. Compartilhe depois esse vídeo para mais pessoas. Já clicou no curtir? Muito obrigado! Comendo mais, você vive menos. A literatura mostra aqui, come mais, vive menos. Então, a ideia aqui é longevidade com qualidade de vida. Primeira ideia, primeira dica é mostrar que não tem como perder gordura localizada. Ótimo! Vamos perder como um todo, inclusive nas laterais. Esse é o vídeo. Claro que no começo, o ideal é você diminuir as quilocalorias que você ingere. Mas, depois de 3, 4 meses, a ideia é você fazer o treinamento de força, aumentar, sim, ombros, peitoral, aumentar dorsais e sim, ganhando massa muscular sem passar fome, você vai aumentar o seu metabolismo, gastar mais energia e perdendo gordura como um todo. Um erro muito comum é as pessoas ficarem treinando, treino há muitos meses, há muitos anos e passam fome. Quem passa fome não constrói massa muscular. E aí não aumenta o metabolismo e fica mais difícil emagrecer. Inclusive perder gordura abdominal, perder gordura nas laterais, perder os pneuzinhos. Então você pode e vai reduzir os pneuzinhos, ganhando massa muscular sem passar fome. A cada 1 grama de músculo que você constrói, você gasta 30 gramas de proteína, mais 300 quilocalorias. Então como é que você vai construir 1 grama de músculo se você come pouco? Percebeu como é contraditório? Então esse vídeo é para mostrar, sim, como é possível perder gordura como um todo, inclusive nas laterais, evitando alimentos processados, reduzindo esses conservantes, desembalhe menos, descasque mais. Geralmente produtos que têm data de validade lá no supermercado, que você tem que desembalar, não são os mais saudáveis. Procure pelo menos 20% da sua dieta, no máximo, serem esses produtos. E os demais serem alimentos que você vai descascar. Verduras, legumes e frutas como um todo. E alimentos integrais. Você vai diminuir a chance de ter diabetes e doença arterial coronariana. Vai manter saudáveis suas bactérias do intestino. Essas bactérias são essenciais para absorver os nutrientes dos alimentos saudáveis que você ingerir. Se você consome muito alimento processado, industrializado, cheio de conservante, você vai acabando com a nossa microbiota nos intestinos. Lá no intestino você tem as bactérias boas e elas começam a ficar prejudicadas com a alimentação ruim. Verduras, frutas e grãos integrais. Segundo, evitar adicionar nos alimentos o açúcar. O açúcar já tem nos alimentos, nas frutas principalmente. Não adicione açúcar. Você vai acrescentar quilocaloria vazia, sem nutrientes, para os seus alimentos. E vai aumentar a circunferência abdominal. Diminua o açúcar que você está acrescentando no café, em qualquer outro tipo de alimento. Terceiro, ingira mais proteína. Você conhece a regra 60-20-20? A nossa dieta tem que ser 60% de proteína, 20, 25% de carboidrato, alimento saudável e 20% de gordura saudável. 60-20-20. Você conhecia essa dieta, esse método? 60-20-20. Isso é o básico da nutrição para quem quer emagrecer. 60% da dieta tem que ser proteína, de alto valor biológico, alimentos saudáveis, tudo bem? Ovos, carne, proteína, leite, laticínios. Isso é fundamental. Quarta dica. Fibras solúveis. Isso é importante. Ingerir mais fibras vai te dar saciedade. Isso é muito importante. Então, diminui a fome. Aumenta o tempo da digestão. Feijão, nozes, aveia. As pessoas acham que eu vendo aveia, eu consumo aveia praticamente todos os dias. Aveia, rica em magnésio também. Procure a aveia que você vai consumir, mas uma aveia que tenha magnésio. Magnésio controla mais de 350 funções no nosso organismo. Magnésio controla sistema nervoso, Alzheimer, depressão, insônia, ansiedade, contração muscular. Consuma aveia, rica em magnésio. Isso é fundamental. Rica em fibras. Tem carboidrato e proteína também. Está curtindo o vídeo? Já clicou no curtir? Parabéns. Você está de parabéns. Quinto, cardiovascular. Acrescente mais cardio na sua vida. Pelo menos duas horas por semana de cardio. Um cardio muito bem feito. Vai acelerar o seu metabolismo. Você vai gastar gordura, inclusive, dormindo. E vai queimar gordurinha localizada, inclusive, dormindo. Quem faz mais cardio, tem o metabolismo mais acelerado. Sexta dica. Trabalho de força. Fortaleça com a remada, dorsais, peitoral e ombros. Principalmente quem tem a postura ereta, correta, adequada. Não fica muito tempo sentado no trabalho. Tem uma vida mais ativa e faz a musculação. Mantém a postura. E aumentando dorsais, certamente sua cintura vai parecer menor. E ainda vai queimar gordurinha nas laterais. Sétimo, gordura saudável. Abacate, azeite extra virgem, nozes, peixe rico em ômega 3. Já assistiu meu vídeo sobre ômega 3? Assista aqui no YouTube, área de treino. Ômega 3. Você vai se surpreender com os benefícios do ômega 3. Presente nos peixes, tem mais gordura. Isso também vai te dar com gordura saudável, mais saciedade. Gordura saudável do abacate vai aumentar a testosterona, vai aumentar a massa muscular, vai aumentar o seu metabolismo. Oitava dica, seja mais ativo. Use menos o elevador, use menos o seu carro. O meu carro é sedentário. O seu carro é sedentário? Escreva nos comentários. Você tem carro? Usa muito carro? Usa mais transporte público? Excelente. Se movimente mais. O carro tem que ser sedentário e não você. Invista na sua saúde. Cuide bem do seu corpo. Você ainda mora nele. Escreva nos comentários. Escreva nos comentários, por gentileza. Cuide bem do seu corpo. Você ainda mora nele. Invista na sua saúde. Postura. Se você trabalha muito tempo sentado, a cada 30, 40 minutos, a cada uma hora, levante-se, movimente, seja mais ativo. Isso é um ato. Você vai se tornar mais ativo. Isso vai se tornar um comportamento natural. Todo dia você vai querer se movimentar. Nona dica. Diminua o estresse. Você vai diminuir o cortisol. Um hormônio importante secretado pelas glândulas suprarrenais do cortisol. Mas, em excesso, prejudica a testosterona, prejudica o GH. Muito estresse. Muita ansiedade. Isso vai fazer o quê? Você vai ter mais apetite. Vai prejudicar a sua digestão. E, com isso, você vai querer consumir mais açúcar para te dar mais energia. Vai dormir mal. Tudo isso vai puxando mais grelina, que vai te dar mais fome. Percebeu a quanta informação de qualidade aqui no YouTube, no Área de Treino? Já curtiu? Compartilhe depois esse vídeo para mais pessoas. Então, décima dica. Cortisol aumenta o peso. Você vai dormir mal. Causa insônia. Estresse. Cai a testosterona. Cai a GH. A massa muscular fica prejudicada. Muitos estudos mostraram quem dorme menos de 5 horas. Muitas pesquisas mostraram quem dorme menos de 5 horas ganha mais peso, aumenta a circunferência abdominal, aumenta a gordura localizada. E esse vídeo foi para mostrar as 10 dicas para você diminuir a gordurinha aqui nas laterais. Mas, evite esses erros, siga essas dicas, treino aeróbico de força, sono, hidratação e uma boa alimentação. Certamente, seguindo essas 10 dicas, você vai chegar lá. Curtiu esse vídeo? Já clicou no curtir? Desejo ótimos treinos a todos vocês. Meu nome é Newton Nunes. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Nunes. Estamos aqui no YouTube e no canal Área de Treino. E a pergunta é, quais são os 4 exercícios que vão realmente aumentar a sua testosterona? Você quer aumentar mais ainda a sua testosterona? Claro que sono, alimentação, hidratação são essenciais. Claro que a musculação, treino de força, treinando até a falha, fazendo realmente, treinando, realizando um treino intenso é fundamental. Mas, finalmente, quais são os 4 grandes exercícios que vão pegar realmente boa parte do seu corpo e vão aumentar a sua testosterona? Primeiro grande exercício é o agachamento. O segundo, leg press. Terceiro, o stiff. E o quarto exercício, o levantamento terra. São os 4 principais exercícios que vão pegar boa parte do seu corpo, treinando intensamente, vão aumentar a sua testosterona. Quer saber mais? YouTube, Área de Treino.